Tem-se dito que paraíso só é encontrado depois da morte, mas aonde me encontro é garantidamente um paraíso aqui na Terra. Eu estou numa das cidades mais bonitas da África Austral, é a segunda, na minha opinião, mais bonita da Angola e estou exatamente no local de invejar. Encontro-me na Bahia Azul e hoje eu vou à conversa com um filho de Angola, um filho do mundo, que de resto notabilizou-se, não só no desporto, não só na gastronomia, mas também como na cultura e na vida social. O meu convidado de hoje, atendo pelo nome de Jorge Gabriel, boa tarde, seja bem-vindo e obrigado por nos ceder algum tempo para conversarmos. Muito obrigado eu por esta oportunidade e pelas lindas palavras preferidas, quer para Benguela, quer para o lugar, particularmente Bahia Azul, que não deixa de ser uma das sete maravilhas da Angola e no que toca pessoalmente a mim, também fico muito grato, independentemente de não gostar de me expor, mas agradeço de coração por esta oportunidade e por tudo que vai acontecer daqui em diante que sei que vai ser muito gratificante e acima de tudo familiarmente particularizado e vivido com vocês. Olha, eu sou o Eric Gerson de Gonçalves e tenho o grande prazer de conversar com o senhor Jorge Gabriel. Como disse a instantes, é um filho não só de Angola, é um filho do mundo, porque quem vive efusivamente a cultura e notabiliza-se do ponto de vista social acaba não só por pertencer a Angola, mas também ao mundo, porque leva certamente a nossa marca, a nossa identidade para os quatro eventos, porque por esta casa já passaram muitos, mas muitos turistas de várias nacionalidades, teve o prazer de recebê-los. Sem dúvida, eu sou natural do Lubito, há mais de 60 anos que vivo em Benguela, fiz uma passagem pela Casa do Gaiato e tornei-me benglense e estou por aqui hoje ligado à hotelaria, conforme também disse, fiz desporto nos anos 70 até 86, antes fiz hidrometria, cálculos de caudal na hidroelétrica e hoje me coloco e estou aqui à disposição dos turistas com uma missão no passado muito ingrata, que era receber e agradar os turistas, que hoje, graças a Deus, pela vontade do nosso Executivo e particularmente do nosso Presidente, o turismo de Angola está aberto ao mundo e particularmente Benguela está a preparar-se para receber todos aqueles que se prontificarem a vir a ajudar-nos e ajudar-nos também a desenvolver este potencial que Deus nos deu. Como é que um Lubitanga notabiliza-se em Benguela? Eu coloco esta questão porque há uma espécie de rivalidade entre as duas cidades e já remonta há anos. Como é que um filho do Lubitanga chega e vence e permanece em Benguela? A minha falecida mãe pertenceu ao primeiro contingente dos contratados dos caverdianos que vieram para Sucareira, para Casquel e mais tarde acabamos por ir viver para o Lubitanga, ela e deu à luz no Lubitanga, na casa dos patrões Conceição Lore e mais tarde nos Bandeiras. Conforme sabe, as trabalhadoras há dias não poderiam estar com filhos em casa e tomar conta dos filhos dos patrões. A minha mãe pediu e, por conseguindo, meu padrinho e patrão dela colocou-me na casa do Gaiato. E, portanto, vim com os 8 anos. Hoje estou com 70, tenho 62 anos de Benguela e me sinto mais benguelense do que Lubitanga. Esta razão só. Só esta razão. Mas não deixa de ter aquela veiazinha do Camutangre, da Canata, do Liro, da Bela Vista, né? Portanto, a rivalidade, a rivalidade que existiu e que sempre existe ainda hoje um coxito, embora nós já ultrapassamos um bocadinho isto, eu mesmo assim continuo-me a sentir benguelense por tudo quanto que Benguela fez por mim. Tudo que sou devo a Benguela e defendo Benguela. Como é que sente que deve ser ultrapassada esta quesilha, este mal entendido que acaba por se resvalar em desentendimento, em rivalidade? Como é que pode-se ultrapassar isto? Bom, no passado fazia-se ressentir mais, hoje já não, porque aos poucos fomos ultrapassando e deixamos as barreiras, deixamos as quesilhas do bairrismo, do separatismo e aos poucos vamos sensibilizando e educando os nossos jovens de que tudo é angolano independentemente de estar em Cabinda ou estar no Cunene ou estar no Leste. E conforme notou também, por ter vivido cerca de 5 ou 6 anos no Lubito e se reparar, hoje as coisas estão mais calminhas e já se vive melhor. E havia só razões, porque profissionalmente os levitangas eram mais protegidos em termos industriais, em termos comerciais. Benguela em termos de função pública era mais virada para Benguela. A nível de pescas e outras coisinhas não deixava de ser Benguela, Bahia Farta. Bom, hoje, Caminhos Ferro, Porto, Sorefame, tudo aquilo, a eletricidade hidroelétrica, dava... de província dentro de outra província. E desportivamente, também acontecia, havia o Lusitano e havia o Ferrovia e havia o Futebol Clube do Lubito, que era Clube das Massas conforme era aqui o suporte de Benguela, mas que era o Lusitano, que era o Ferrovia, eram clubes de elite. Conforme eu vi aqui o Portugal de Benguela e o suporte de Benguela, Clube das Massas. Benfica de Benguela, com pouca expressão, mas mais tarde, o 1º de maio foi se demonstrando, foi se catapultando e chegou ao nível do desporto a ser a maior figura da província e uma das maiores do país. Portanto, todas essas coisinhas foram levando para que houvesse estas coisinhas assim. Tinha as farras no Atlético, que dava confusão quando os de Benguela fossem para lá. Havia as farras aqui no São João do Caçoco e na Nossa Senhora da Graça. Todas essas coisinhas levavam a rivalidade, mas que acabávamos, no fundo, no fundo, em abraços e outras coisinhas assim. Conforme também a catumela tinha... Havia as miúdas, dizem que as miúdas também gerava confusão. Sim, é mesmo, as damas ajudavam nessas confusões. As garinas, né? As garinas. Os do Lubito não podiam vir à procura em Benguela, os do Benguela não poderiam ir à procura do Lubito. Eram corridos até a ponte, a barreira, a fronteira era a ponte da catumela. Muitas confusões fiz parte também. E também não ressaltei que a catumela era forte nas suas margens, nas festas populares. Tudo isso criava uma certa rivalidade do passado, que hoje estamos mais abertos uns aos outros. Há mais de 30 anos que está no mundo da gastronomia. Como começa? Como entra? Por que razão decidiu abraçar este setor, que é bastante importante para o nosso país e não só? Ninguém adivinha o que pode acontecer amanhã. Hoje, realmente, sou um dos grandes apaixonados. Cresci na Casa do Ganhato, fiz o ensino médio e na altura secundária o quinto ano inicial e mais tarde o sétimo, em 75, 76, saio da Casa do Ganhato e concorro para a hidroelétrica, no setor técnico. Era bom em matemática, era bom em cálculos. Acabei de ir parar para a hidrometria. Mas o que é que aconteceu de verdade? Em simultâneo, estava ali e jogava nos Gaiatos, o Comércio Sport Club dos Gaiatos, que era patrocinado pelo Comércio Interno. Ok. Bom, estava ligado à hotelaria, estava ligado ao Improtel, Angotel e tal, tal. Então, depois de fazer uma passagem pelo África Teste, no 1º de Maio, que eu depois fui contratado pelo 1º de Maio aos Gaiatos, e coloco-me na África Teste, deixando a hidroelétrica. Para fechar a carreira, para fechar a carreira desportiva, em 86, 87, do nada, sem querer, o diretor do Improtel, que era o Sr. Frederico Nunes, presidente do clube ligado ao Comércio Interno, faz-me um mimo, que eu nem valorizei, desvalorizei tudo. E ofereceu-me um escondidinho, que era uma casa com história, no passado, com uma licença de exploração de 2004, ligada a um português. Uma casa de odobo, assim, muito velha, mas com muita tradição, tinha o seu historial ligado àquilo que a gente considera a podridão da alta sociedade, esconder-se por uns copos, esconder-se com menininhas, o escondidinho, onde tinha todas essas coisinhas. Então, eu recebo o escondidinho como prémio de uma assinatura de contrato. Dizem, olha, tu vais terminar a carreira, tens aqui um estímulo para ti, quem sabe se amanhã vais te dedicar a isto. Ok. Sinceramente, palavras sábias que eu nem acredito que realmente viessem a acontecer. Aos bocadinhos fui transformando a casa de adobo, fazer a transformação dos quintais, transformar aqueles quartinhos que eram o esconderijo dos mais velhos, e criei uma sala, conforme vocês têm estado a acompanhar, criei uma boa cozinha, umas boas áreas de serviço e criei, acima de tudo, uma outra grande zona de lazer, que era o escondidinho, que hoje, como discoteca, que hoje continua. Conclusão, acabei por, aos poucos, me dedicar à restauração, porque com o liberar da restauração ligada ao Improtel e as dormidas a Angotel, a sociedade civil, num dia como hoje, como ontem, nos dias da cidade, no dia 17, a sociedade civil benguelense decidiu reabrir eles aquela casa. Como quem diz, nós vamos abrir e nós vamos fazer, vamos transformar o que era no passado um prato obrigatório no restaurante, e para beber um fino tinha que comprar também um prato de comida, tudo isto terminou em 1991, e um com o liberar da restauração e das dormidas. Então, as poucas pessoas ligadas à restauração que eram quatro privados, que eram quatro privados, que eram eu, Vítor Gonzaga, a senhora Fátima, a senhora Fátima do bar Palanca, ou do bar Vitória, no bairro Benfica, e a dona Teteque era do bar Ferreira. Então, fizemos o lançamento da atividade hoteleira. Mas quem abriu? Não fui eu. Foi a Elsa Goia, o Adérito Areia, a Bebê Matos, a família Mendonça Filhos Bela, a Suzete. As pessoas bem elas criaram, e aos poucos foram me cativando a fazer isso ou fazendo aquilo. Fui me interessando por aquilo, senti necessidade de me colocar à altura de qualquer outro leiro. Então, em 97, 98, através do Ministério, fui fazer um estágio prático na Escola Superior de Estoril. Um estágio prático. Passar por vários setores... Dois anos depois voltei, já vim com uma paixão maluca disto, que eu estou há 30 e tal anos, e, como tal, representei esta classe também por 30 e tal à frente da associação. E hoje me sinto veidoso porque todos os direitos, todas as oportunidades que o Executivo está a dar à classe foi uma das minhas lutas, uma das minhas guerras e mais colegas. e a hotelaria começa a surgir e eu me sinto enterrado nela com uma, duas, três, quatro, cinco unidades em Benguela, que vai ter que continuar a dar o melhor porque, havendo oportunidade, havendo fomento, havendo financiamentos com taxa de juros bonificados e havendo outros interesses em termos de apoio como infraestrutura, se reparou, isto é um mar de rosas, mas não tem nada. Aos poucos estamos a sentir que o Estado de Angola vai apoiar os hoteleiros e nós vamos fazer aquilo que eu sempre quis, tornar da rede hoteleira do turismo um dos grandes contribuidores para o PIB nacional e um dos grandes meios de empregabilidade, principalmente para criar ocupação para esses jovens que passam os tempos sem fazer nada e a cometer crimes e a comprometer o país. Portanto, eu apareci na hotelaria sem saber como, tipo um paraquedista que se tornou um dos grandes membros, um dos grandes lutadores para os direitos dos hoteleiros e defensores das grandes relíquias e potenciais que a Angola tem, e particularmente Benguela. Do ponto de vista funcional, sente que o setor hoteleiro em Angola, o setor da restauração e a hoteleiria está bem? Não está bem porque merece mais. Agora, com Planatur, com as aberturas dos bancos comerciais, com financiamentos e com outros incentivos, podemos. Porque se não vejamos, não tens uma política de fomento, mas hoje já começa a aparecer. Não tens um apoio bancário, hoje já começas a ter. Tinhas um imposto, o IVA, um imposto de consumo muito alto, já reduziste para facilitar. Já encontras uma plataforma ligada ao marketing e às publicidades, a ajudar a fomentar e a sensibilizar as pessoas do que é que o turismo pode trazer com os turistas, que se trata de um dinheiro limpo. Já começas a ter outros ganhos. O que eu quero dizer é que no passado tivemos mal, hoje estamos no bom caminho, porque o Executivo abriu as portas ao mundo e os poucos estão a nos apoiar e a ajudar-nos a arrumar a casa, preparando condições para bem recebermos os turistas dentro do espírito do turismo sustentável que orienta a atividade turística em qualquer parte do mundo. Diga-nos, que Bengala tínhamos há pouco mais de 40 anos e que Bengala temos nos dias depois? Qual é a sua visão? Bom, na minha visão, em termos de vivência, em termos de convivência, em termos de potencial, tínhamos um dos melhores lugares do mundo para se viver. Tínhamos um paraíso dentro de Angola. Se não vejamos, há 30, há 20 anos quase, tínhamos três, quatro crimes em Bengala. Infelizmente, tornaram-se, transformaram este paraíso num inferno, porque Bengala está altamente, altamente, infernizado, com crimes, com assaltos, com desordens, desordens de toda a ordem, por razões de descontentamento, por razões de falhas sociais. O que é que acontece? Os criminosos, que grande parte são previnientes de Luanda e de outros pontos, hoje, estão radicados de Bengala, a fazer assaltos, escondendo-se por detrás de motoqueiros, ganhadores de pão dignos, estão motoqueiros altamente potenciados, com armas de fogo, que eu não sei de onde que vem, a fazer, a fugentar os turistas de Bengala. E se reparar, Bengala, que foi pai do turismo, que foi braço direito da Huila, que foi altamente um dos grandes financiadores, em termos de conhecimento, quer para Huila, quer para Uambo, quer para Namíbe, está a perder terreno, porque o índice de criminosos e de crimes tem estado a afetar, e de que maneira. E nós temos estado a lutar, quer com a nível da consertação, a nível de outros colóquios, a pedir ao nosso comandante, que já se justificou, ao nosso governador que tem lutado, mas no dia em que diminuirmos os índices de crimes, Bengala vai voltar a ser o paraíso que foi. Voltar a falar inicial. E como é que se pode reverter a esquadra? Se organizando, atacando e acabando com esses criminosos. Organizar e diminuir esses motoqueiros que se passam de transportes públicos, mas que no fundo, no fundo, que no fundo, no fundo, são uns criminosos escondidos. O que é que nós pedimos? Que se criem, que se marquem, marquem, que se criem cores, que se arranjam números de matrículas, ou então que se limite as motorizadas, não entrarem para os centros e não saírem da periferia, conforme se fazia no passado. Eles saíam da fora da localidade para dentro das localidades, chegavam nas zonas de periferia, saíam da periferia, quando chegassem no centro, paravam. Tinha zonas limitadas. Sim, tinha zonas limitadas. Sr. Jorge, agora gostava que falássemos um bocadinho desta sua vertente desportiva. Temos conhecimento que o senhor praticou três modalidades. Como é que uma única pessoa consiga praticar três modalidades? Conta-nos um bocadinho esta façanha. Quando, como, por que razão entra para o desporto e que modalidades são estas que praticou? Bom, na Casa do Gaiato não era permitido fazer-se futebol associativista. Então, como interno, só jogávamos futebol corporativo, que era só para trabalhadores e nos tempos de lazer. Portanto, até 1975, por maior talento que passasse pela Casa do Gaiato, como Júlio Pires, que acabou de ir jogar para o Boa Vista, presa para o Sporto Miguel, Rosário, Gabriel e todos os outros, não saíamos da casa. Jogávamos. Jogos corporativos. Então, nesta altura, eu que jogava à frente, um colega meu, João Rocha, foi expulso e a Casa do Gaiato precisou de um guarda-redes que não tinha. Então, tipo um tapa-buraco, fui jogar naquela noite à baliza. Dei um show de futebol salão à baliza que nunca mais saí. E durante anos consecutivos, fui o melhor guarda-redes do futebol salão da Angola. Quando houvesse um jogo de trabalhadores contra os federados, eu fazia parte dos guarda-redes dos trabalhadores e os federados perdiam conosco. Bom, depois de 1975, a Casa do Gaiato liberou, Benguela surgiu com uma dinamizadora de futebol, mais tarde uma coordenadora de futebol, que nós todos fizemos parte, ajudamos a fundar e criar o futebol em Benguela, como as grandes figuras formaram no Ambo. O Armando Machado formou no Ambo. O Carapixoso, que estava ligado a outras figuras no Lubito. Zé Marques e outras figuras de Benguela fizeram com o Coco, Bolotas e o Rui Araújo formaram em Benguela. Na Huila formou-se. Então, eu voltei para a minha posição de ala-direita e de ponta-de-lança. Deixou a baliza. Deixei a baliza, mas sempre que houvesse um motivo para ir para a baliza, para tapar um buraco, quer nos Gaiatos, quer no 1º de Maio, por onde passei, servia de alternativa. No handball, se sabe que a educação, a nível de escola, obrigava a praticar uma modalidade considerada pobre, que era handball, basquetebol, atletismo, todos. Eu, para além do futebol, gostava de futebol e gostava de enfrentar. Era assim um tipo aventureiro, aquele assim, guarda-redes meio maluco. Então, fazia a baliza no futebol e fazia no handball. Joguei com o Nhoca, que está a vir aí, joguei com o Paulo Buzzi, joguei com o João, com o João Gonçalves, joguei com o Maló do Iné, com grandes figuras do handball. Mas a minha paixão, a minha modalidade preferida foi sempre o futebol. Prova é que ganhei Taça de Angola pelo 1º de Maio, com o Rubem Garcia, como jogador de futebol. Ganhei a Taça, ganhei uma Supertaça com o Petar, ganhei um campeonato com o Petar. 82 e 83. Com a Supertaça. É que batemos o Quandro Cubango, o B10 do Quandro Cubango, na Supertaça, 12 a 0, 12 a 1. O que é que eu tenho mais de historial? Em 1985, volto para os Gaiatos, ganhamos o campeonato de segunda divisão, campeonato nacional de segunda divisão e, na final, com o Inter da Huila, categoricamente, com um golo decisivo, ponho o Gaiatos na primeira divisão e jogo o último ano da minha carreira, já com 30 tal anos. Terminei em 1987, 1988, como jogador de futebol. E a passagem para o handebol foi curta? Não, não foi curta. Pelo handebol, sempre que houvesse... Mas jogava em simultâneo o futebol e o handebol ou terminou uma e depois foi podre? Bom, fazia em simultâneo. Sabe que os campeonatos decorriam e saia em simultâneo, né? O que é que tinha? Era mais um desporto escolar, né? Sim. Pronto, quando houvesse os campeonatos que eram praticamente fora da época, os campeonatos nacionais eram fora da época. Exatamente. Normalmente, corria entre junho e agosto, né? Sim, naquela fase. Naquela fase, então, o campeonato de futebol parava e iniciava em agosto, né? Então, a gente juntava e fazia, né? A razão pela qual aparecia nas duas modalidades. Sr. Jorge, também sabemos que o senhor, para além de ter jogado, esteve ligado ao associativismo e ao dirigismo desportivo. Conta-nos um bocadinho sobre isso. Bom, é assim, eu saio da África Teixeira, a convite do Frederico, ele era diretor da Emprotel, ligado a atividades profissionais no comércio. Não tinha, não tinha aquele tempo e precisava de um diretor desportivo. Então, eu saio da África Teixeira, da direção comercial e financeira, deixo a África Teixeira e venho para o primeiro de maio e aceito o cargo de diretor desportivo. Então, onde eu abracei o futebol, abracei o handebol feminino, campeões de Angola várias vezes, boxe com samba, xadrez com Walter, humilde noto do Barba e Fica, atletismo com todos. Tudo que era desporto, o gaiato participava e competia com os grandes de Angola. Fiz direção desportiva porque troquei atividades que me estavam ligadas, quer a hidroelétrica, quer a África Teixeira, por um cargo de direção a nível do comércio. Quantos anos acabou por durar esta passagem pelo dirigismo desportivo? Bom, até 1993-94, a altura em que os ganhatos deixaram por completo. O futebol disputava internamente, o handebol era a nossa bandeira, principalmente nas categorias de juvenis e cadetes, que fomos várias vezes campeões de Angola e tocámos aí. E a coisa de uma semana, o clube dos ganhatos voltou a renascer e está novamente em atividade. Teve a Assembleia e o nosso colega da Casa do Ganhatos, Júlio Brito, resolveu abraçar com o Padre Quim, fazer renascer as modalidades desportivas federadas com a Casa do Ganhatos, onde eu também vou dar o meu contributo. Sr. Jorge, certamente que aos 70 anos já viu muitos craques daquele tempo e provavelmente seja difícil de nos responder agora, mas gostávamos que falasse um bocadinho. Quais foram os nomes sonantes do desporto nacional, olhando para as três principais modalidades, futebol, básica de futebol e handebol? Bom, a nível de futebol, muito sinceramente, o sistema político matou muitos craques do nosso tempo. Falar de um Pedro Garcia, ou falar de um Enguila, ou falar de um... Aquela ala direita do 1º de Agosto, como é que ele chama? Dungdi. Um Dungdi. Falar de um Zé Silva, do Nacional Bengala. Falar de um Lovambo, falar de um Sansão, ou de um Lino, que saiam do Flamengo e venham para o Nacional. Falar de um supermeio, com maluca, Fusto, André, que tinham qualidades para jogar em qualquer parte do mundo. Eu fui ver Portugal, Alemanha, no estádio de Amor. O nosso André, o nosso André, era superior ao João Pinto, que jogava no Futebol Clube do Porto, era titular da seleção portuguesa. Falar de um Fusto, falar de um Daniel, ponto de lança, como o maluca que acabou depois de jogar no Varzinho. Portanto, tínhamos nomes muito importantes. No André, falar de um Maló, falar de um Paulo Bunze, ou falar de um guarda-rede, ou falar do próprio João Gonçalves, que jogava no Inef, ou no Nhoca, deve estar aí a chegar, o Jorge Gonçalves, o João e outras grandes figuras. No futebol, também lembra-se de um Preza, de um Júlio Pires, que eram jogadores de verdade. Um Gabriel, a baliza, que competia. Portanto, falar dessas figuras, olha, o Agostinho, falar do Melaston, falar do Nelton, falar do Inocchi, falar de um... No basquetebol, Sérgio, no basquetebol. No basquetebol, também, no basquetebol. Até hoje, o basquete angolano brilhou, não é? O Janjaques, os outros... Ângelo Vitoriano. Ângelo Vitoriano, falecido agora, não é? E outras figuras, não é? No setor feminino, quem notabilizava? Sem dúvida, pá. A Palmeira Barbosa... A Palmeira Barbosa era a nossa referência. A própria Estinha, que hoje está no Ministério, uma Mara Faial, uma Natércia, uma Sara Virgínia, as outras meninas do Lubito, que o nome agora não vem, as grandes craques do Nacional de Benguela, com o Ruto Benchimol, o Mamélia Catrongo, outras meninas, como a Julieta Cunha, Família Ramos, o handebol, o handebol... O Futebol Nacional acabou por nos dar muitas alegrias. Muitas alegrias. Portanto, o Benguela tinha muitos nomes, muitos craques, que o comunismo, que o comunismo matou, porque não permitia o profissionalismo, nem contratos de outros clubes do fora. Qual é a sua esperança, Sr. Jorge, em relação ao nosso desporto? O que é que ainda almeja que seja feito, desportivamente falando? Bom, eu vou pedir ao nosso ministro, ao nosso atual ministro, conforme ele, no passado, como governador, me pediu. Gabriel, muda de chip e comece a ver as coisas de outra forma, com poucas críticas ou com poucas intervenções. Dessa vez, sou eu que lhe peço, conhecendo bem como ele é, uma pessoa dinâmica, que ele seja o nosso verdadeiro joker, um ponta-de-lança de verdade, para lutar com todos, com tudo e todos, de forma a vencer as grandes barreiras que têm impedido o nosso desporto o nosso desporto de atingir os seus objetivos. Ele, como ministro, como desportista, também que é determinado, determinado, conforme ele é em tudo, que seja o nosso verdadeiro ponta-de-lança, que seja o nosso verdadeiro defensor, de forma a poder levar o nosso desporto nacional para o lugar que bem merece. Independentemente de ser futebol, handebol, basquetebol, hóquei. O nosso hóquei, que foi dos mais, das modalidades que mais prestígio... É até então a modalidade com mais presenças em campeonatos do mundo. Claro. Portanto, onde é que está? Agora, tem que o nosso ministro, com a sua posição, de lutador, de determinado, lutar contra tudo e todos, de forma a devolver ao desporto nacional aquilo que nós realmente merecemos. Voltando um bocadinho à conversa em relação à restauração, o senhor sente que terá feito tudo para este projeto estar aonde está. O que é que ainda sonha? Qual é o seu sonho? O que é que almeja, de facto, para daqui a uns, digamos, três anos, dez, quinze, vinte anos para este projeto? Embora a gente não faça projeto, não faça parte do projeto de 2050 ou 2027, conforme se apresentou, não há, assim, grandes sonhos, mas a única coisa que a gente quer, e que foi sempre a minha luta, é que se dê uma oportunidade a esta classe, a esta classe, poder demonstrar e contribuir para o PIB nacional, que se valorize criando escolas de formação profissional, de forma a podermos criar profissionais capazes e prestar serviços de qualidade, e que os bancos criem uma política de financiamento com taxa de juros bonificados, conforme são os outros ramos, e não estar numa casa de 18, 20, 27%, é quase impossível, e ajudar-nos a divulgar através das plataformas, através da nossa comunicação, aquilo que o país tem, porque realmente o camarada presidente tem razão de perguntar o porquê que não nos procuram, o porquê que não fazemos isso, dar-nos uma oportunidade, apoiar, ajudar-nos a arrumar a casa e trazermos para aqui turistas de todo o mundo, porque Angola tem dos melhores lugares do mundo para te viver. Bem, olha, eu fico imensamente grato por estarmos aqui à conversa com o Sr. Jorge Gabriel, estamos exatamente na Baía Azul, uma conversa que predispunha-se agradável e de facto está a ser. Uma última questão que eu lhe coloco, aos 70 anos de idade, o que é que ainda sonha, o que é que ainda deseja e acima de tudo, o que é que ainda almeja? Particularmente como angolano e município benguelense nesses 407 anos e na qualidade de hoteleiro, sonho ver o povo angolano a viver e a desfrutar da sua riqueza e ser um dos povos mais felizes do mundo, porque a gente tem potencial, a gente tem um per capita que nos permite essa felicidade. Ainda sonho ver o povo angolano a desfrutar e a gozar felizmente com tudo aquilo que o seu país e que Deus deu e nos proporcionou. Felicidade ao povo angolano, ver acabar miséria, ver cesta básica melhorada, ver saúde melhorada, escola melhorada e vivermos felizes, mais felizes mesmo. Esse é o meu sonho. Sr. Jorge, nós ficamos imensamente gratos por ter concedido-nos essa entrevista e desejamos pelo menos para o senhor mais 50 anos. Não digo tanto, mas mais 20 até 90 eu ficaria muito feliz. muito obrigado por essa oportunidade que no fundo acabou por servir de um balanço da minha atividade na restauração e no desporto ao longo desses últimos anos e na atividade como hoteleiro, como desportista e na parte social não falamos como presidente da associação da Caixa Rubras de Benguela que defende os interesses de uma associação de naturais e amigos que também foi que eu deixei há uns anos atrás. Gostaria de ver tudo isso renovado, gostaria de ver tudo o que nós temos e perdemos devolvido de forma a facilitar e a proporcionar mais uma vez felicidade ao povo angolano e particularmente aos ingleses. Sr. Jorge, muito, mas muito obrigado tudo mesmo e vamos ter fé que os seus desejos de facto se concretizem e que tudo corra bem ainda que um dia quando o senhor partir pelo menos fique a marca porque a história ela não apaga-se. De princípio me encontro na qualidade de presidente emérito dos hoteleiros. Já é uma marca que vai ficar. E a nível da aliança empresarial de Benguela em defesa dos benguelos também lá está. Agora, vou trabalhar no desporto a nível da associação CDR, vou trabalhar a níveis sociais, criar equipas que trabalham em defesa dos carenciados, vou fazer qualquer coisa para ocupar tempo porque me sinto bem mexido. E ainda com energia para trabalhar. Com energia. Para um gulgueiro como sempre fui. É um verdadeiro camutangre. É mesmo isso. Obrigado. Jorge Gabriel foi o nosso convidado de hoje para esta conversa agradável. Estamos exatamente na Bahia Azul. Estamos aqui e sem receio qualquer eu digo, estamos no restaurante escondidinho a Bahia Azul onde para além de esta bela natureza esta bela visão, esta bela vista que a natureza nos proporciona podemos sempre aproveitar e usufruir de uma boa gastronomia. É o que nós vamos exatamente fazer agora. Degustar do bom peixe e de todos os produtos do mar por exemplo está uma boca abidela que é um terra-mar que vocês ainda não comeram que vão comer está um arroz de marisco está uma garopona escalada para fazerem um bom mofete está tudo quanto é mar está um bom choco está tudo e vocês vão testemunhar que realmente tudo que sai daquele lado para aqui é do bom e do melhor que Angola tem graças a correntes frias de Benguela também que ajuda. Vamos colocar ponto final esta conversa e degustar de toda a gastronomia proporcionada pelo restaurante O Escondidinho aqui na Baía Azul. Nós agradecemos mais uma vez ao Sr. Jorge Gabriel por nos ter concedido essa entrevista com a promessa de voltarmos numa próxima oportunidade. É um até já porque agora vamos degustar vamos nos deliciar Boa tarde e obrigado a todos. TV Belas juntos criamos a nossa história